Eles têm 12 nunca, eu acho. Tem um muzzle azul aqui. Um muzzle azul aqui. Eu nunca vi uma muzzle azul. Um muzzle azul azul aqui. Tem um muzzle azul aqui. Você me conhece? Eu nunca vi uma muzzle. Um muzzle azul aqui. Um muzzle azul aqui. Ele está se levantando. Ele está se levantando. Um muzzle azul azul. Ele está se levantando! Tem um muzzle azul aqui. Eu nunca vi uma muzzle. Tens um muzzle azul aqui. Iani está se levantando. Ele vai tentar... tentar a S.W.O.R.A.R. Ele vai ter... Vem aqui! Pelo menos! Ai! Eu pulo na água do lado do lado! O cara tava de... Oh, de caixinha! Tem um pau do lado da terra! Não tem um pau do lado! Tem um pau do lado da terra! Tem um pau do lado da terra! Tem um pau do lado do lado da terra! Ok, cara, eu tô pegando lá! Eu tava pegando lá! Eu tava pegando lá! Ei, pal! Eu tô pegando em cima. Eu tô pegando! O que é isso? Tô tentando ali Pega ai ó Eu não sei Tô tentando ali Olha que bagulho que eu te fundei na porra Voltou Aí tá voltando pra ai Tá voltando pra ai Eu nunca consegui Eu nunca consegui Caralho Caralho Eu tô tentando ali Some a busman Caralhos 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 Eu tô viajando aqui Eu tô nadando A gente vai tentar atirar daqui mano, tem que pular pra atirar em um... Tô que descer do carro e... Fui pra dentro da terra mano. Ele tá vendo ou já que tá? Só fecha aqui as vezes. Pega aquilo nem no carro mano. É muito foda.